Esse é o canal do Arci Filho Sem Off. A direção do Cruzeiro não pode estar transformando a situação do clube em mais difícil e mais ridícula do que está acontecendo. Pois o Adilson Batista não foi demitido. Era o desejo de três integrantes do Conselho de Administração do Clube e estes três integrantes liberaram a informação de que o Adilson Batista estava fora da comissão técnica da condição de treinador do Cruzeiro. Estranhamos todos. Os comentários são de todo o país de que o Adilson não é o culpado e que deve ganhar a confiança e que continue trabalhando no Cruzeiro. Pois estes mesmos integrantes chegaram a noticiar que estavam, inclusive, conversando com o Guto Ferreira para tratar da ida de Guto Ferreira para o lugar de Adilson no Cruzeiro. Vejam a que ponto chegou. Houve, no final da tarde, uma reunião de todo o Conselho de Administração e aí se ficou sabendo mais fortemente da informação e cinco integrantes deste Conselho disseram não, não, Adilson Batista continua, não sairá. E é o que acontece. Pelo menos até o próximo jogo, o Adilson Batista está confirmado como treinador do Cruzeiro. Mas este fato serve somente para mostrar a todos e especialmente ao torcedor do Cruzeiro o estado que chegou o Cruzeiro como clube de futebol, como administração. O ano passado, o Cruzeiro quebrou, literalmente, quebrou financeiramente. E agora o Cruzeiro quebra como estrutura de um departamento de futebol. Ninguém se entende, as informações saem truncadas e prejudicam somente o próprio clube. Está na hora de alguém no Cruzeiro colocar o pé na porta e dizer olha, daqui para frente será assim e nós vamos trabalhar nesta direção. O Cruzeiro não merece passar pelo que está passando. Se inscreva no nosso canal, dê um clique. Um abraço.